Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim aqui de uma make toda rosa, que é para estar mostrando para vocês que também estou entrando no clima do outubro rosa. Aliás, é muito importante que todas as mulheres se cuidem, que se toquem, façam autoexame, descobriu ou não se tem alguma coisa, procura o médico, vai lá, faz a mamografia, que é muito, mas muito importante, gente. Então, pelo fato de ser o outubro rosa, resolvi vir com uma maquiagem toda rosa. Vamos lá que eu vou mostrar o passo a passo para vocês desse olho. Vou começar colocando o corretivo para servir como base de sombra. Após aplicar com toda a pálpebra, venho esfumando. Esfumo bem direitinho para espalhar bem. Após esfumar todo o corretivo, venho com a paleta da Ruby Rose, com um tonzinho de marrom quente, um tom de telha. Após esfumar por todo o meu côncavo, o marrom mais claro, venho com o marromzinho mais escuro, que também é parecido com o tomzinho anterior, só que um pouco mais escuro, da paleta da Katarina Hill. Feito isso, venho com um pincel para esfumar, para fazer a transição entre as cores, para não ficar marcado. Depois, pego um marrom mais escuro, começo aplicando no canto externo e aplico tanto no externo como no interno. Depois, venho com um corretivo para estar aplicando no centro, que é onde eu quero mais intensidade de brilho. Pego um rosa clarinho com um pouco de cintilância, com um pincelzinho língua de gato e aplico dando batidinhas. Depois, venho com a colinha de glitter da Bittarra, aplico com o dedo mesmo, dando batidinhas. Em seguida, venho com um super, ultra, mega glitter rosa, lindíssimo. Não deu muito certo, gente, mas eu tentei. Fui aplicando com bastante cuidado, porque vai caindo em todo o rosto, fora que corre risco de cair no olho. Não tá muito certinho, meu, minha pálpebra luz. Mas fiquei com preguiça de desmanchar e fazer de novo. Depois, venho com esse super batom top coat lindo, rosa quartizo. Ele tem a parte do batom. Depois, venho com o gloss, que é para dar um glow, fica muito lindo. Amei esse batom, gente. E o melhor de tudo, eu tenho disponível para venda com várias cores, tá? Bom, gente, terminei a maquiagem. Não ficou lá grande coisa, porém dá para vocês verem que a intenção é o rosa. Então, está aqui o rosa na boca, no olho. Eu coloquei um glitter rosa, está aqui de blusa rosa. Enfim. Espero que vocês tenham gostado. Ah, aliás, deixa eu falar uma coisa para vocês. Esse top coat aqui, maravilhoso, tá? Na cor rosa quartizo. Lindíssimo. O bom dele, ó. Apesar de estar com esse glow maravilhoso, ele não sai, ó. Não sai a cor do batom. Se vocês gostaram, eu tenho disponível nessa cor, dentre outras. Tenho mais umas 10 cores disponível. Então, é isso, gente. Se inscreve. Deixa seu like. Compartilha. Assiste ao vídeo. Todo vídeo, na verdade, né? Que é para conseguir mais visualizações. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. E tchau, tchau.